Olá amigos, eu sou o Ricardo Arcuri aqui pelo portal ITV High Speed e eu vou trazer para vocês a terceira temporada do Top 10 High Speed fazendo um ranking dos 10 melhores de vários assuntos do automobilismo nacional e mundial nos falem e deem dicas sobre qual Top 10 vocês gostariam de ver aqui e lembrando, se inscrevam no nosso canal do Youtube, curtam, compartilhem para ficarmos melhor colocados nas páginas do Youtube e sermos recomendados a mais usuários além de clicar no sininho para receber as nossas notificações Roda a vinheta! Hoje vamos falar dos 10 maiores carros da história da Fórmula 1 Essa escolha foi baseada num misto de inovações que esses carros trouxeram e sua dominância perante a concorrência Vamos lá? Décimo lugar Williams FW07 Este é um ilustre desconhecido que merece ser bem lembrado Foi o primeiro grande carro da incansável saga de Frank Williams para se tornar um grande construtor de carros de corridas A grande sacada deste carro era aplicar melhorias nas evoluções de toda a tecnologia descoberta nos carros da época como, por exemplo, o efeito solo Méritos especiais ao eficiente engenheiro sócio Patrick Hed em descobrir esses pontos de melhorias Correu por três temporadas de 1979 a 1981 e as três primeiras corridas da temporada de 1982 Venceu 15 corridas, sendo 11 delas com o australiano Alan Jones Ganhou o título de pilotos de 1980 com o australiano e encaminhou o título de Keck Rosberg no ano de 1982 Venceu também os títulos de construtores dos anos de 1980 e 1981 Nona colocação Lotus 49 Como qualquer criação com a assinatura de Colley Chapman, ela vinha para revolucionar A ideia nasceu de uma adaptação do Lancia D50 que usava o conjunto motor e transmissão como amortecedor de algumas cargas de suspensão Daí nasceu a ideia de separar os conjuntos de motor, transmissão e suspensão traseira do restante do carro Dessa forma, foi o primeiro a usar o conceito de monocoque Separando o conjunto do motor de cockpit Tornava assim o carro ainda mais rápido em curvas Já que vinha com alta redução de peso Ideia herdada do Lotus 25 A versão B se tornou notória pela melhoria aerodinâmica A adoção de spoilers traseiros Bem como a melhoria das barras de suspensão e a adoção de pequenas asas dianteiras Tornaram o carro ainda mais rápido Ainda que mais tarde na temporada de 1969 As asas traseiras muito altas acabaram sendo proibidas pelo perigo de detritos na pista Essas melhorias iniciavam oficialmente a era aerodinâmica da Fórmula 1 O carro participou de 4 temporadas dos anos de 1967 a 1970 Entre as versões A e B Ganhou o Mundial de Pilotos e de Consultores em 1968 Com o britânico Graham Hill Oitavo lugar Mercedes W196 Lançado na temporada de 1954 Talvez tenha sido o primeiro real carro de corrida Unindo conceitos fundamentais usados até hoje Como chassis tubulares, motor traseiro e aerodinâmica refinada Suas formas prezavam a velocidade final através da diminuição do arrasteiro dinâmico E faziam atingir velocidades muito acima da concorrência Foi vital para mostrar ao mundo a importância do estudo aerodinâmico Unido ao desenvolvimento mecânico Obteve 9 vitórias em 12 corridas disputadas Entre as temporadas de 1954 e 1955 E levou Juan Manuel Fangio a 2 dos seus 5 títulos mundiais Sétimo lugar Lotus 79 Para explicar a história deste carro campeão Temos que lembrar um pouco a história do seu pai O Lotus 78 O Lotus 78 finalmente explorava tudo o que a aerodinâmica podia fazer Com o conhecimento e instrumentação da época Explorava o conceito de asa invertida Que é a base da conhecida pressura aerodinâmica Ou se preferirem o downforce Criou também o uso do efeito solo Que consiste em explorar a carga aerodinâmica que se faz no carro Deixando mais baixo e sentindo menos os efeitos das forças laterais em curvas Da mesma forma e partindo dessa aproximação ao solo A adoção de canais laterais Que faziam o fluxo de o ar passar mais rápido Diminuindo a pressão na região e sugando assim o carro para baixo Deixando ele ainda mais preso ao solo Ajudou nisso a adoção das famosas saias Feitas com um painel de carbono Com uma cerâmica de fricção na parte inferior O Lotus 79 Nasceu das revoluções implantadas no 78 em túnel de vento Por isso tinha um design mais limpo E era o fator que faltava para que este carro se tornasse vencedor Venceu 6 corridas na temporada de 1978 Sendo 5 com o americano Mario Andretti Foi campeão de construtores e de pilotos com o Mario daquele ano Chegou a disputar a temporada de 1979 Porém não obteve vitórias Sexto lugar Lotus 72 Pensando em evoluir as soluções empregadas no antecessor Lotus 49 O Lotus 72 viria com várias soluções inovadoras Ainda que os resultados tenham demorado um pouco a aparecer Foi o primeiro a incorporar as asas diretamente ao chassi Com o nariz baixo e fino E teve os discos de freios montados junto ao cockpit Para aproveitar assim a maior aderência dos pneus Tinha o já confiável e potente motor Ford Cosworth DFV Que viria a ser dominante durante toda a década de 70 e começo de 80 Mas que se tornou ainda mais potente Com a adoção de entrada de ar superior Junto ao Santo Antônio Que alimentava diretamente as entradas de ar dos cilindros Mas a principal evolução Foi a mudança do radiador da frente para as laterais Em posição mais traseira Para melhorar a distribuição de peso Tal mudança foi tão eficiente Que se tornou padrão nos carros até hoje Foi um mestre de longevidade Sendo usado por incríveis seis temporadas De 1970 a 1975 Venceu 20 corridas Sendo 9 com o brasileiro Emerson Fittipaldi Venceu o Mundial de Pilotos em 1970 Com o austríaco Johann Hint De forma póstuma E com o brasileiro Emerson Fittipaldi no ano de 72 Além disso, venceu três vezes o Mundial de Construtores Nos anos de 1970, 72 e 73 Quinto lugar Brown PGP-001 Um super carro Que nasceu de uma massa falida E do erro dos outros Essa equipe Talvez a mais bem sucedida de todos os tempos em retrospecto Nascia em 2009 do espólio da Honda Que viria a abandonar a Fórmula 1 meio que às pressas Ao levar em conta a crise econômica mundial da época O fato de seus carros estarem se amontoando nos pátios E sua equipe vir com resultados pífios Considerando-se que era uma montadora diretamente envolvida No ano de 2008 A montadora contratou o Ross Brown para chefiar o projeto Trazendo também gente muito boa da recém fechada equipe satélite Super Aguri Gastaram muito dinheiro no projeto Dizem as más línguas que em torno de 1 bilhão de dólares Equivalente a duas vezes o orçamento anual da equipe de Fórmula 1 E quando iriam aproveitá-lo A montadora anuncia a saída Depois de várias indas e vindas Ross Brown acabou adquirindo a equipe Pelo valor simbólico de apenas 1 dólar O grande diferencial deste carro Era o difusor duplo Existente no assoalho traseiro do carro Este permitiu uma circulação dupla de ar No mesmo local Aumentando a eficiência aerodinâmica O que as equipes E nem a FIA Se ligaram na época É que a velocidade do carro Consistia em como esse difusor duplo Conversava com as asas dianteiras e traseiras Que sofreram perdas de pressão aerodinâmica considerável Devido ao novo regulamento Que se instaurava no começo da temporada de 2009 O carro era tão bem nascido Que mesmo com as restrições absurdas Orçamentárias que sofria Conseguiu levar o título mundial Ainda que perdendo o terreno Para então a equipe em ascensão Red Bull Vendida no fim daquele ano Se tornaria o que é hoje a estrutura da Mercedes-Benz Este carro venceu oito das 17 provas de 2009 Sendo duas com o brasileiro Rubens Barrichello Foi campeã de pilotos com o Jenson Button E de construtores daquela mesma temporada Quarto lugar O Williams FW14 Talvez o carro mais sofisticado da história na época Mas isso tudo teve um custo Depois de ver sua equipe caindo com a saída da Honda Frank Williams trouxe o conhecido projetista Andrew Newey Que vinha de sucesso parcial na March Seus carros eram muito rápidos Mas um tanto impraticável de pilotagem E até mesmo resistência dos pilotos Foi a parceria com o engenheiro-chefe E sócio da equipe Patrick Head Que começou a dar tons de carro vencedor Amenizando todos os problemas Que o extremismo aerodinâmico de Andrew Newey Trazia ao projeto A junção dessas filosofias Criou um carro de corrida de pilotagem suave E aerodinamicamente eficiente Empurrado por um forte e confiável motor Renault V10 Porém O grande segredo que o tornou tão sofisticado Estava em seus controles eletrônicos Tais como Transmissão automática Controle de tração Freios ABS E principalmente A suspensão ativa Que controlava eletronicamente a altura do carro E deixando-o mais nivelado Podia aproveitar todo o potencial dos carros de Head e Newey Perdeu o título de 91 Para a confiável McLaren e o incrível Ayrton Senna Mas não teve resistências em 92 Vencendo a temporada Com um incrível 5 corridas de antecedência E chegando aos 100 pontos Algo nunca visto antes O Williams FW14 Disputou as temporadas de 91 e 92 Vencendo 17 corridas Sendo 14 delas com o britânico Nigel Mansell Conquistou um mundial de pilotos com Mansell E um de construtores em 1992 Terceiro lugar Mercedes F1 W05 É o perfeito sinônimo de vanguardismo e excelência Projetado para as profundas mudanças técnicas do ano de 2014 Este carro e sua unidade de potência Começaram a ser fabricados ainda no final de 2011 O regulamento demandava um carro mais pesado Com regras ainda mais restritivas de aerodinâmica E com algo em torno de 90 kg a mais de peso A motorização da categoria Que seria chamada de unidade de potência Teria motores a combustão 1.6 V6 turbinados E motores elétricos de 120 kW Ou 160 cv Com recuperação cinética dos freios E a inédica recuperação térmica Dos gases de exaustão O resultado dessa antecipação Foi um carro inovador Em suas linhas aerodinâmicas Tentando amenizar os perdos da perda de pressão Além de uma unidade de potência muito forte E que sofria pouquíssimos problemas Mesmo na temporada onde tudo era novo E restrita de testes Este trabalho de vanguardismo Foi tão bem sucedido Que se tornou a base De uma verdadeira dinastia da equipe na categoria Que venceu as últimas sete temporadas De construtores e pilotos Em 2014 O W05 venceu 16 a 19 etapas Com o britânico Lewis Hamilton Vencendo 11 delas Venceu o mundial de pilotos com Hamilton E também o de construtores Segundo lugar Ferrari F2004 Para falar de outro dos carros Mais dominantes de todos os tempos Preciso contar como tudo começou No final dos anos 90 A Ferrari se encontrava numa seca De 20 anos sem títulos E trouxe o francês Jean-Thot Para comandar a equipe Jean-Thot trouxe logo depois O piloto Michael Schumacher Os projetistas Rory Bryan e Rose Brown Que foram bicampeões na Benetton Em 94 e 95 Jean-Thot precisou ter muita força E paciência Para mudar uma Ferrari Que se encontrava completamente dividida Danificada por dentro E que insistia em sua teimosia característica Levou tempo Mas a revolução veio no ano 2000 O primeiro dos 5 títulos do alemão Com os italianos Que finalmente fizeram um carro rápido E confiável E todo esse trabalho Foi refletido no F2004 Onde teve o seu ápice A cada 2 anos A Ferrari lançava um novo conceito Que destruiria a concorrência Foi assim em 2002 E igualmente em 2004 Sendo o F2004 Uma revolução do F2003 GA Que nasceu muito tarde E seu projeto pré-pista Teve de ser adiantado Com o tempo que eles não tiveram em 2003 Foi possível refinar Tudo que tinha potencial de melhoria no F2003 GA E digo a vocês Que não era pouca coisa Tanto que venceu a temporada de 2003 Sendo algo com um diamante bruto Tais melhorias Junto com o novíssimo motor 053 Transformaram este carro Em um dos mais dominantes da história Venceu 15 das 18 etapas Do ano de 2004 Com 13 vitórias Do alemão Michael Schumacher Além de correr Em duas etapas de 2005 Venceu o Mundial de Pilotos com Schumacher E o de Construtores Os dois em 2004 Primeiríssimo lugar McLaren MP4-4 Um projeto vencedor De quem queria inovar Quando muitos achavam Que não precisava Após o ano de 87 Onde a equipe foi vencida Pela concorrência E cansada de usar o mesmo conceito Desde o primeiro MP4 A McLaren trouxe os motores Honda O jovem piloto Ayrton Senna E o engenheiro Gordon Murray Para seu projeto A ideia do carro Foi bem simples Murray se baseou No Bravo MBT55 Conhecido como Skate Um carro que deu errado Mas que teve seus erros detectados E muito melhorados Seguindo o conceito do Skate Se tornou um carro De perfil muito baixo Que jogava assim O seu centro de gravidade Lá embaixo Dando muito mais ação Em curvas E Ajudado pelo novo motor RA168E Mesmo sendo O último ano Do regulamento Da era turbo Que tinha centro de gravidade Mais baixo E era mais econômico De consumo Acabou formando Um conjunto invencível Que venceu 15 das 16 provas Da temporada O aproveitamento De 93.8% É até hoje Inatingível Na história Da Fórmula 1 Sendo 8 dessas vitórias Do brasileiro Ayrton Senna Venceu o Mundial de Pilotos Com o Ayrton Neste ano Assim como o Mundial De Construtores A rivalidade Entre os geniais Ayrton Senna E Alan Post Ajudou bastante Na manutenção Destes números Pois Ninguém queria perder E por isso A pilotagem dos dois Era sempre no limite Assim O ano todo Se tornou memorável Pelo domínio Dessa máquina Incrível E pela dita Maior rivalidade De todos os tempos E aí galera Gostaram? Deixem aqui nos comentários Indiquem assuntos Curtam Compartilhem E comentem Eu sou Ricardo Acuri Aqui para o Top 10 High Speed Até a próxima Deixem aqui nos comentários